Programa Serginho Grois Tem um amigo em Lunardelli, se chama Fernandinho Em 1973, nós jogamos quanto a União Madeirante E ele faz uma festa de dois em dois anos ali na cidade de Lunardelli E eu sou o Surral, aqui de Vaiporã Estou pedindo ajuda em outra cidade Porque na minha cidade eu não consigo nada daquilo que quero Fernandinho, estou mandando para você essa mensagem Para você me colocar em qualquer programa de televisão Em benefício da igreja de Santa Rita de Cássia Que tem aí em Lunardelli Tenho muitas coisas para ajudar as pessoas e ao mundo Através da minha ideia Fernandinho, estou pedindo para você E colocar de frente com a mídia Porque aqui na minha cidade Todos viraram as costas para mim Surrão aqui de Vaiporã Fazendo esse apelo em outra cidade Porque tenho história para contar Muitas histórias para contar para todo mundo Deitado aqui numa cama Aonde moro Assistindo o programa do Serginho Gróis Altas Horas Obrigado Fernandinho De Lunardelli Peço ajuda a você Para me colocar em qualquer lugar na mídia Obrigado a todos E estou lá Viu Fernandinho No dia 8 De dezembro Que você faz aquele evento De dois em dois anos para os velhos atletas Obrigado a todos